Música 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 Oi pessoal daqui é o Matines para mais um vídeo, bem pessoal hoje vou trazer aqui né, basicamente Prince of Persia The Sons of Time, ok? Desde já peço desculpa pelas barras pretas ao cair de lado Ah, mas é a única maneira que eu consegui, ok, de gravar Portanto, bora lá então aqui começar o Start a New Game Bora lá Música 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 mas por ser o primeiro a encontrar o trânsito do maharaja e os maravilhos dentro isso é normal, isso é muito complicado, sem subtitle vocês percebem inglês tem que perceber também, é complicado bem, deixa la ver então mais 2 reais para fightar oh jesus isso é só dreads mano, isso é só maluca aqui para... como é que eu vou matá-los a todos mano? zoom in e zoom out ah, zoom in e zoom out uh, olha la que rapicha bem, vai ter que fighta-los a todos olha ai fight, fight oh 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 Toma! Ah isto é que é um gajo que comece a prender os truques. Um gajo que comece a apanhar as manhas. Ai ai, tenho que pôr a espada para trás. Esqueço-me sempre de pôr a espada para trás. Homem não pode andar com a espada. Até agora é para fazer isto aqui. E está ele, e está ele. Oi Jesus, olha aí, cuidado amigo. E agora aqui? E agora Martins? Como é que eu... Como é que eu vou para baixo? Alguém me explica como é que eu... Será que é aqui? Ai, como é que eu vou para baixo? O que é que eu vou para baixo? Não me dizem? Não me dizem? Ai Jesus, os motins. Espera ai, calma. Se canhões por baixo, não? Não me dizem? Não me dizem? Não me dizem? Não me dizem. Não me dizem? Não me dizem. Não me dizem? Não me dizem? Olha aí, custa, 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 toma, 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 olha aí, fight, 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 toma, 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 olha aí, Matinas, cuidado, toma, mais algum, ai, o meu homem está muito apoderoso, meu, isto está muito apoderoso, não precisa ao pé, dizer, e agora, pipa onde, para aqui, estas colunas estão a mais cheirar que é para si, lá para cima, né, acho que sim, eles estão a mais que sim, ah, que é que eu disse, o que é que eu disse, Matinas, oh, isto é muito tanto as gampas em Salve Percisys, oh, isto aqui de Tunhas é assim, até i para gravar, e honde, shall eu continuar minha história, mas está a próxima vez que estamos interrompidos? Oh, o meme é isto? Claro, amigo. Então, não estás a brincar, o que é isso? Então, eu vou parar a história daqui a próxima vez. E aí, ela está, apenas fora de acesso, com um pedaço de tempo. E aí, era um pedaço que eu poderia carregar com orgulho, como um trópico sobre a vitória. Se eu só pudesse chegar lá. Opa, estava brincando com isto. E agora, como é que eu vou para ali? Alguém me explica, não? Ou seja, fizeste bosta da grande, não é? Pois, é. Não fizeste nada, Martins. Fizeste bosta aonde? Tu me estás a brincar com isto? Só corres por... Olha... Ai, puta suja! Corre, meu. Isso, corre por aí, fora. E agora? Corres por aqui também outra vez, meu. Só correr pelas paredes. Ou mesmo, parece uma aranha, meu. E agora, Zé? O que é para fazer? Ui, Jesus! Armadilhas! Agora, agora! Foge, foge! Avoid the Spiral! Meu Jesus! Bem, vais aqui assim para o Luma e guardas-lhe assim a curva. Pronto, já está. E agora? E sempre ir para baixo, não? É. Olha, bebe a bagulhinha. Que é para ficar com a vida. Vem embora. Ui! Homem escorrega, Zé. Homem escorrega, mano. Não dá porque tem que ser aqui. Homem escorrega todo. Ahem, bem. A sério, Martins. Espacou, cara. Humm. Por aqui também não dá. Humm. Estou indo para onde é que eu agora vou, meu? Meu, tens que arranjar aqui uma porra de uma solução, meu. Ah, aleluia. Tu é que não chegaste lá a tempo, meu. Nossa senhora, Martins. Tu és um cromo, meu. Um cromo de alto calibre. Olha agora. Agora tenho estas mariposas aqui também. Oh, que um pedaços. Mais água. Oh, Jesus, Martins. Então isso é lógico que conheces em água, né? Espera aí, eu tenho que ir... Por onde é que é? Ah, é por aqui e depois tenho que saltar, né? Pois, já. É isso mesmo. É isso. Isto é básico, isto é básico. É básico, diz ele. É básico isto. Não haja dúvida. Oh, Jesus, Jesus, que isto está muito perigoso. E agora, Martins? Por onde é que tu vais tamanhar aqui, meu? Pode explicar a gente? Ahn? Então é assim só. Ahn? Ahn? Agora sim, senhora. Será que se eu cair aqui... Ahn? É isso mesmo. É isso mesmo. Epá, isto é muito chato, meu. Espera aí que eu já estou tendo. Ha! Espera aí que eu já estou tendo, oh. Oh, Jesus. Isto está tudo a cair aos pecados, não é? Estás a brincar com isto, nem? Está tudo a cair aos pecados, meu. Não sei se já recordaste a situação. Isto está tudo a cair aos pecadinhos. Who chose to drop from the edge and press jump to the barac... Han? Use the move to point the way from the edge and press jump to... hes maluco, neh. Use move to point from the edge and press jump to... Tu a saltar, Gest I'ma, estás a brincar. Ahh, é para aqui... Pessoa catastrophado, errada... Nossa senhora! Isto tá um bocado complicado aqui não? Só assim naquela. Agora, como é que eu vou ali? Deve ser por aqui não. Ah, ok. Ah, é só assim. Agora. Agora. Então. Então. Espera aí. Espera aí. Não tem tanto peixe. Pois não posso estar a clicar em nada. Não tem tanto peixe. Não tem tanto peixe. Eu sei. É hora de sair. Agora. Não tem tanto peixe. 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 Amém. 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 Isso não dá pra gravar, meu. Oh, Jesus. Prince, use a dagger. Estranque com a dagger. Pegue a sua banda. Agora, feche com ele. Estranque com ele. Estranque com ele. Cada vez que eu me derrubo, eles se tornam a lutar de novo. Bem, eu percebi que, apenas por me derrubar em minhas casas, os sands que os possuem, eu os libero da sua vida monstrosa. Estranque com ele. O que tem agora? Para passar? Precisa a hora de gravar. Oh, Jesus. O que é isto, pá? O que é isto, pá? O que é isto? Se não for eu, não é, mas eu sei. Não, né, o que é isto? Que Deus, a кровa? Só em esta, mas eu tenho que ir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estava a ver que não vinha um save, né? Mas pronto. Pessoal, ficam por aqui, ok? Um forte abraço para todos e... Tchau, tchau!